Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma maquiagem de todo dia na quarentena, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, gente, já deixa seu gostei pra mim aí embaixo e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Então vamos lá ao vídeo, vamos lá conferir o passo a passo dessa maquiagem bem simples e bem rápida pra ficar em casa na quarentena, a maquiagem de todos os dias. Então vamos lá, gente, começar essa maquiagem de todos os dias na quarentena. Eu vou passar um primer, eu vou usar esse primer aqui da L'Oreal, que é o Blur Mágico. Gente, ele já está no restinho, eu aperto até sair, mas ainda tem produto aqui, então vamos usar até o final, né? Olha o creme aqui. Tô fazendo uma maquiagem bem simples, gente, todos os dias, basicamente é isso que eu tô fazendo. Eu passo o primer e agora eu vou vir com essa base da Natura, que é a Natura Faces, que eu não vou ficar em casa, é maquiagem pra ficar em casa, então eu faço uma pele bem levinha, uma maquiagem bem fácil. Agora se eu for sair, eu faço uma maquiagem mais elaborada, se eu for sair pra trabalhar ou ir no mercado, que é o que a gente tá fazendo, né? Agora eu vou pegar esse pincel, bá, no brilhoso e vou espalhando toda essa base no meu rosto. Como vocês viram, gente, eu já estou cacheada, né? Estou no meu segundo day after de cabelo cacheado. Segundo day after, eu fiz esse cabelo na sexta-feira, hoje é domingo e eu tô super gostando dele. Ele dá uma baixadinha depois que, depois no segundo dia, no segundo do terceiro dia, ele já dá uma baixadinha nos cachos, mas mesmo assim ainda fica legal, dá pra usar. Agora eu vou usar essa espondinha pra dar umas batidinhas, pra dar uma sentada na base. Deu uma esfriada aqui, gente, e a minha pele já estava boa. Comentei pra vocês no vídeo passado que minha pele estava muito boa com os tratamentos que eu tô fazendo, com ácido glicólico, com retinol. E agora que deu uma esfriada, pra quem tem pele oleosa, quando esfria, a pele fica maravilhosa, fica mais maravilhosa ainda. Então, só dou umas batidinhas assim, ó. Só pra dar uma sentadinha na base mesmo. E é isso. Agora eu vou dar uma... Graças a Deus eu consegui fazer minhas sobrancelhas, gente. E eu vou só dar uma preenchidinha nela, sabe? Que ela tem algumas falinhas, mas ela está feita, graças a Deus. Vou usar essa sombra da Natura, né? Que eu sempre uso. Olha como que fica a diferença. Essa minha sobrancelha é mais bonita, esse meu lado é mais harmônico do que esse. Então, essa minha sobrancelha sempre fica mais bonita, mas olha como que ela fica legal quando eu faço. Pronto, gente. É isso. Minha sobrancelha é bem rapidinho. Só uma... Uma arrematezinha rapidinho. E é isso, ó. Diferença. Agora eu vou passar esse contorninho da City Goals. Como eu falei pra vocês, né? Eu estou usando cada vez menos pó. Cada vez menos pó eu estou usando na minha pele. Não estou sentindo tanta necessidade de pó. Semarar. Aí depois que eu aplico esse contorno, eu vou fim com esse blush da Ruby Rose, que é um blush bem terracota, sabe? É um blush bem bronze. Bem... Ó, com a dele. Bem queimadinho, sabe? Eu gosto. Faço isso. Aí com o mesmo pincel, eu vou vim com esse pó aqui da... É um bronze, na verdade, da Vult. Faz tempo que eu tenho ele. Ele está quebradinho, tadinho. Mas, mesmo assim, eu uso ele. Aí ele que eu estou usando como pó na minha pele. Então, eu venho aqui colocando mais um pouquinho em cima desse blush e vou arrastando pra todo o rosto. E é isso que eu estou fazendo na minha pele todos os dias, na quarentena. É isso. Basicamente isso. Pronto. Agora vamos para os olhos. Vou usar a minha paletinha da Belly Angel. Paletinha de guerra. Esse pincel aqui da Ruby Rose. Não, da Macrylan. Que é um pincel gordinho pra esfumar. E vou usar esse tom aqui pra esfumar na minha pálpebra. Esse daqui. É um olho básico que eu estou fazendo todos os dias. Agora a gente vamos para a máscara de cílios. Eu vou usar essa máscara de cílios da Avon. Pronto, gente. Já apliquei máscara de cílios. Eu fiz esses cílios aqui, gente. Com a técnica bem legal. Eu vou compartilhar com vocês no canal. Se eu não já compartilhei antes desse vídeo, eu vou compartilhar em seguida, tá bom? Que dá um efeito bem legal nos cílios. Dá um volume. Dá uma vida pros cílios. Pros cílios é isso. Agora pra boca, geralmente. Basicamente, quase todos os dias eu estou usando esse lápis da Natura. Que é um lápis... Aqueles batons lápis. E a cor dele é a cor marrom. Tô amando esse lápis. Pronto, gente. Maquiagem está pronta. E é isso que eu estou fazendo basicamente todos os dias que eu não estou em casa. Quando eu vou trabalhar, que eu estou indo trabalhar dois dias na semana, eu faço maquiagem só daqui pra cima. Tem um vídeo no canal que eu publiquei com maquiagem pra usar máscara. Então, eu faço a maquiagem só daqui pra cima, que é basicamente essa aqui que eu estou fazendo mesmo. Quando eu estou em casa, eu faço no rosto inteiro. E é isso a maquiagem, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.